Silvio Luiz é um dos maiores narradores da história da televisão sem nunca ter gritado gol. É verdade ou não? É. Eu faço uma pergunta a você. Você tem uma televisão. Sim. A televisão mostra para você a imagem. Certo. E você está vendo a imagem, certo? Certo. Para que eu tenho que gritar gol se você está vendo que a bola entrou? Bom, jornalisticamente, eu tenho que dizer quem fez o gol. Então, ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Palmeiras. Confira comigo no replay. Confere, eu falo, foi, 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 foi ele. Bigode, William Bigode. Eu não preciso dizer que ela foi gol. Você não viu o gol? Você ficou sabendo, através do narrador, que não é bem narrador, é um legendador de imagem, quem fez o gol, em que minuto do jogo ele fez o gol, entendeu? E no replay você pode conferir se foi com o pé direito, com o pé esquerdo, com a cabeça, etc. Então, eu não vejo necessidade, você na televisão, de gritar o que aconteceu. Falar, ei, está entrando aquela diária. Cara, você está vendo? Você tem que legendar a imagem que você está vendo, meu amigo. Isso é que eu acho. E pouca gente faz isso. E eu não sei por quê. Por que você precisa gritar gol quando a bola entrou? Você não está vendo? E você foi criando a sua forma de narrar, os seus bordões, sem mencionar o gol. E essa se tornou uma característica sua. Aliás, o gol foi a única palavra da regra que não foi traduzida, se você prestar atenção. Kick-off, saída. Corner, escanteio. Fall, volta. Goalkeeper, goleiro. Então, toda a nomenclatura inglesa das regras de futebol, elas não foram traduzidas. Toda ela foi menos gol. O gol aqui é na China. É um país aí que não grita gol. Grita Thor. Thor. Acho que é na Alemanha que grita Thor. Por essa razão muito simples de eu explicar, por que eu não grito gol? Eu não acho a necessidade de você gritar gol. Perfeito. Eu não sei se você concorda ou não. Eu acho muito legal, acho uma característica, acho uma criatividade sua. Eu acho muito legal, uma coisa que eu vou dar um relato agora. O mais bacana, Silvio, é que você é, além de um dos maiores nomes da televisão, no jornalismo esportivo, do rádio também, você transita e o mais legal é você alcançar as crianças, os adolescentes. Vou te contar uma experiência. Eu estou em casa, meu filho me chamou para jogar lá um FIFA com ele, um... PES. Um PES. O futebol deles lá, eles têm vários e tal. Aí, daqui a pouco, ele vira para mim e fala assim, eu vou mandar um charuto. Eu falei, pô, vou mandar um charuto? Isso aí é o Silvio Luiz. Isso é muito legal, cara. Vamos mandar um charuto, manda um sapato nela. Manda um sapato. Mete o bico nela. Sei que a molecada gosta muito disso. Gosta. E acho que os bordões, e a maneira liberal de eu transmitir, fácil de entender, é que cativa a molecada. Cativa. Sabe por quê? Você fala, olho no lance. Olho no lance, o que é? Olho no lance. Presta atenção no lance. No lance. É muito bom. E aí, eu estou no meio do pagode. O que que é? Escanteio. Todo mundo na cozinha ali, todo mundo dentro da área, da pequena área. Aquilo dentro da minha cabeça parece um pagode de gente. Da baiana para o meio do pagode. O cara assimila, a mulher assimila com mais facilidade, eu continuo. E aí, eu vou te dizer, 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 eu vou te